Música Hoje nós vamos falar aqui na Decor Capas de um produto que eu sou perdidamente apaixonada São as bandejeiras, os trilhos, as toalhas Só a Decor Capas tem Isso, essa é a nossa exclusividade Realmente aqui em Porto Alegre, só a Decor Capas que trabalham com esses trilhos importados E as toalhas de mesas importadas São aquelas toalhas de enxovais, né? Sabe que quando eu uso lá em casa, assim, que eu faço um chazinho ou alguma coisa Eles fazem um maior sucesso É, e eles vieram agora fazendo mais sucesso ainda, né? Porque agora eles já vieram pro Natal, né? Olha que coisa mais boa Muita gente Esse trilho, ele é todo em seda e uma dança E ele é lindo E já com o motivo do papel real E tu coloca uma toalha branca e coloca os dois trilhos E pode colocar ou um trilho sozinho, né? Na mesa Na mesa pra fazer o centro de mesa Claro Ou tu podes colocá-los paralelos, né? Na mesa Que fica como jogo americano Também tu pode colocá-los cruzados, né? Dois trilhos, assim Claro Lise tem a bandegeira de Natal também Exatamente A bandegeira e a toalha, né? Exatamente Nós temos também as bandegeiras, que são as menorzinhas Que tu consegue também fazê-las de joguinho americano E olha essa toalha, gente Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Toda em seda, organza e bordada Super qualidade, né? Exclusividade decor capa, gente Só tem aqui Aí eu quero ver o das pérolas Quero que tu mostre o das pérolas Que é apaixonante, né? Deixa eu pegar Nós temos aqui também esses das pérolas Olha que coisa mais linda, gente Olha o que é a delicadeza disso Isso aqui é lindo Inclusive esse das pérolas pro ano novo Deixa uma mesa Que é um luxo, né? Maravilhoso mesmo Ele tem as pérolas, organza e também é em seda Não, é lindo, gente E é bacana também até pra dar de presente, não é? Exatamente Esses trilhos, todos os trilhos Nós temos também as bandegeiras menores Que tu pode usá-las, como a gente falei Como jogo americano Porque tu coloca um trilho de cada lado Uma bandegeira em cada ponta Tu pode usá-las como decoração, né? Como base pra tua decoração de Natal Sim Embaixo da árvore ou embaixo de qualquer outra decoração Tu pode usá-las também Porque é a função que é na bandeja Fica uma graça Olha esse Olha esse aqui, que chique Esse aqui é um luxo Esse aqui tá um luxo É um trilho todo em organza, bordado Esse trilho aqui tu pode usar Também agora pra cena de Natal Tu bota um suplá dourado Tu bota um suplá vermelho e ele fica lindo Ou tu pode usá-las durante o ano inteiro E se tu não acha que só tem mesa feia, quem quer? Sim Porque vindo aqui na Decorcapas Depois que a Decorcapas lançou Só quem quer Essas trilhas e essas falhas É só quem quer Porque com criatividade Tu vai deixar o teu Natal chique-era Não só o Natal Mas todos aqueles momentos que a gente passa com os amigos Com a família Porque eu acho que tu arrumar uma mesa Tu fazer uma mesa bem posta É um carinho, né? Até um copo de água, né? Uma bandegeira Aí eu sou muito ligada Exatamente Tu vai estar mostrando pra tua visita Um carinho Um carinho bem especial Inclusive essas bandegeiras São uma bela de uma opção Posso te dar Para presentinhos de Natal Com certeza Eu posso te dar uma lição de casa Pode E deve Ela vai se comprometer comigo Que no ano que vem Ela vai fazer aquelas matérias super bacanas Que ela fazia De como receber um hóspede Como agradar um convidado Como deixar um lavabo bonito Pode ser, Elize? Com certeza Essa aqui sabe tudo, gente Com certeza E é o tipo de produto Aquele que tu tem que ter, né? E a Decorcapas faz a diferença Na vida da gente A Decorcapas fica aqui No shopping total No segundo piso Na frente do Remedy A gente está esperando Todo mundo aqui, né, Elize? Para fazer a capa sobundida Para comprar a capa pronta Para o seu estofado Para comprar essas mimosuras Para casa E para comprar os presentes de Natal Porque aqui tem muita coisa Para fazer diferente E para comprar os presentes de Natal